Na casa partida, nos está anunciando a Aue e a atividade que tem dia 18 de março. Nos lá tem zoe e zoe comenda. Nos vai ter diferente tempo, diferente comenda. Também tem um smoothie tent. Também nos tem atividade na manhã. Um Airsoft Shooting Range. Também tem Paliceba. Nos tem Vloia Mart. Também nos tem um tremendo go-kart. Nós temos um grande 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 grande. Nós temos um ministro e um parlamentar. Cada comenda de Tec, como você tem, pode participar automaticamente com a rifa de auto. E eu vou te dar uma palavra para você. Eu vou te explicar mais um go-kart. Eu vou te dar uma grande 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 de gol-kart aqui em Aruba. Há quase um partido no mês. Eu vou te explicar o que a ideia chegou a fazer uma grande 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 grande. O líder do partido, o primeiro ministro, Mike Eyman, se tornou a membro de Tec Aruba. para fazer uma ideia para algo a parte. Eu já conheci o tremendo evento no dia 18 de março. Mas nós queremos provar algo diferente. Agora, o primeiro ministro acerca de Tec Aruba. Naturalmente, nós vamos pensar algo sobre Motorsports. que nós podemos fazer uma grande 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 para que a área não está disponível e a segurança não está disponível. Mas o próximo ponto, é um go-kart que está chegando em Aruba. E eu acho que a ideia aqui é que um go-kart que está chegando em Aruba. e eu acho que nós estamos pensando. Vários viagens para organizar e chamar genoques e não haverão realidade. Permita que eles juntem com o apoio de AVP para que a área de gol-kart seja por fim. Eu quero evitar que os treinadores com o team de AVP para rinca a carreira que tem um outro e para trazer uma ruta e para ir para o serviço para o público e o corredor. Então, quando eu tenho um inventário, como será a camina, como será a barricada, como será a requer para o público que irá para trás. E dentro da virada, se acaso um minuto para o serviço, o que é que vai dar, se vai dar o oi ou barricada e não vai dar uma pessoa para trás. O carro tem um go-kart na Aruba que tem bastante alto e baú. Além disso, a cerca de carreira aqui, tem um sentient body que está de Knaf de Holanda, que mantém de água, com mais notícias de Aruba, de Gregory Trump, de Shami Oduber, e de Lloyd Ahrens, com Holanda, que está honora e carreira aqui.